Boas, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Forte abraço para todos. Malta, o que é que se está aqui a passar? Que loucura venha a ser esta? Uma pessoa pisca os olhos e o Benfica já contratou um jogador novo. É inacreditável. Eu acabei de piscar os olhos, claramente. Vocês é que não conseguiram ver. Mas o Rui Pedro Braz está on fire. O homem está a jogar FM na vida real. Está a concretizar um sonho de menino, claramente. Mas atenção, calma. Muita calma nessa hora, porque ele não viajou para a Argentina como andam para aí a dizer, ok? Pelo menos, tendo em conta as informações que eu tenho, não vá daqui a meia hora a CMTV apanha-lo no aeroporto em Buenos Aires e eu queimo a minha língua. Não meto as mãos no fogo, por nada, nem ninguém. Mas, tendo em conta as informações que eu tenho, ele não viajou para parte nenhuma. Lázaro, do Inter de Milão, e Montiel, do River Plate são efetivamente os dois nomes que estão em cima da mesa para reforçar a ala direita. Sendo que o Lázaro voltou a ser prioritário. Florenzi está descartado. O próprio Lázaro já não contava para o Totobolo. O Benfica já havia desistido dele, por conta da falta de vontade que demonstrou em mudar-se para a Luz. Aliás, por isso é que surge o interesse em Montiel. Mas o que é certo é que, desde que se soube deste interesse das águias em Montiel, os agentes do Lázaro contactaram os responsáveis do Benfica para dizer que o jogador repensou e já considera uma mudança para o clube da Luz. Volto a frisar, neste momento, qualquer um dos dois pode reforçar o Benfica. O Lázaro está um pouco mais perto. Quero esclarecer a situação contratual do Montiel porque há várias informações a correr e versões muito diferentes, principalmente sobre a cláusula de rescisão. Há quem diga que é de 10 milhões de euros, há quem diga que é de 8 milhões, há quem diga que é de 10 milhões de dólares, que em euros dá os tais 8 milhões, e há quem diga que é de 10 milhões apenas para os clubes na Europa. Fui à procura, conta que tem um canal dedicado ao River Plate aqui no YouTube, que é de um argentino adepto do River Plate, que é o Mundo River, e ele falou-me do Montiel, da razão pela qual ele renovou recentemente o seu contrato, quando podia aproveitar para sair e encher os bolsos com um prémio de assinatura churudo, e esclareceu-me também sobre a cláusula de rescisão. Quero aqui frisar que o que ele vai dizer é a única e exclusivamente responsabilidade dele. Eu estou-me a socorrer, tal como vocês, das palavras de um argentino que vive na Argentina, que é adepto do River, e portanto sabe mais do clube dele do que eu, certamente está mais próximo das notícias. Eu não faço ideia qual é a cláusula de rescisão do Montiel ao certo, quantos anos de contrato tem, quer dizer, por acaso isso até sei, mas ele vai dizer tudo tim-tim por tim-tim, mas mais tarde, são apenas informações, mais tarde pode-se confirmar ou pode-se não confirmar. São as informações de um argentino que eu quero que vocês ouçam e que trago aqui para vocês. Malta, ele não dá a cara, é daqueles youtubers que não dá a cara, ok? Tipo eu, só que eu uso óculos, portanto, ouçam o que ele tem para dizer sem o verem. O clube português todavía não se puso em contato com o millonário, mas estaria ultimando detalles para apresentar uma oferta formal por o jogador que poderia rondar os 10 milhões de dólares. Uma vez que cheguem as cifras a River, desde o clube analisarão a operação e se a crêne adequada, o defensor poderia emigrar. Mas antes de tudo, há que recordar a situação contractual de Montiel, que a comienzos de este ano, em meio dos sondeos de Lyon de França e do Villarreal de España, decidiu renovar seu contrato com River, o qual vencia agora a mitad de ano. Se bem ele já tinha a possibilidade de começar a negociar como agente livre, o sentido de pertenência por o clube de seus amores pesou muito mais que suas ganas de emigrar e dar um salto econômico e deportivo, e deixou em claro a sua representante que sua salida deveria ser beneficiosa tanto para ele como para River. E este contrato que renovou Gonzalo tem fecha de caducidade em diciembre de 2022, e River tem o 80% de dicho passe e o 20% restante é do jogador. En dicha renovación houve uma melhora salarial para Gonzalo e uma nova cláusula de rescisão que passou de ser de 20 milhões de euros a 10 milhões. E até o próprio Rodolfo Donofrio sabe muito bem que o deseo de Montiel a seus 24 anos é jogar no futebol europeu porque já hace mais de um ano o lateral fez um pedido expresso para que consideraran ofertas por ele. E ante esse pedido de Gonzalo Montiel e as ofertas que chegavam por o lateral, o muñeco sempre tem um plan e é por isso que se deu a contratação de Alex Vigo no primeiro mercado de passes deste 2021. O DT que sempre proyecta a longo prazo incorporou Alex Colón de 22 anos para moldearlo de a pouco e que atraviesa um primeiro semestre de adaptación com o objetivo de que seja o sucesor de Montiel na banda derecha. O malo é que desde Europa têm tempo de sobra para elevar propostas por qualquer jogador já que o livro de passes de ellos cierra recién el 31 de agosto. Podia ter rescindido ter ido ganhar um prémio de assinatura chorudo mas preferiu ficar no clube para o clube ganhar dinheiro. Os jogadores do Porto é que deviam meter os olhos nisto. Mas vale lembrar que o River Plate tem apenas 80% do passe do jogador e portanto se o Benfica pagar 10 milhões o River recebe sempre 8 milhões de euros. Mas neste momento posso dizer que o Lázaro voltou a ser visto como prioritário para o Benfica até por causa da dívida ao Inter poder ser paga mas basicamente Rui Pedro Brás está nas duas frentes. Se vocês me perguntam qual dos dois eu gosto mais depende gosto muito do Montiel gosto muito do Montiel é internacional argentino é argentino e nós sabemos o historial dos argentinos no Benfica e no futebol é um jogador muito profissional é raçudo é duro é titularíssimo há vários anos do River Plate taticamente é muito forte mas não é um ala contrariamente ao Lázaro se o JJ optar pelo 4-4-2 eu prefiro Montiel mas se optar pelo 3-4-3 eu prefiro o Lázaro que tem números muito bons no que toca assistências e golos na sua carreira vejam aí o desempenho dele em toda a carreira em 244 jogos 25 golos e 40 assistências e deem já agora também uma olhada ao quadro das posições onde ele já jogou faz praticamente o campo todo enquanto o Montiel é apenas lateral mas são dois bons jogadores acho que o Benfica ficaria bem servido com qualquer um dos dois dois jogadores muito diferentes mas eu acho que o JJ deveria optar por um 4-4-2 porque tem equipa para isso e contratar o Montiel eu prefiro o Montiel porque é um jogador que já acompanho há vários anos toda a gente conhece quem acompanha com mais atenção quem joga FM etc conhece o Montiel é um jogador titularíssimo do River Plate há vários anos novo ainda internacional argentino já conhece o Otamendi portanto há aqui um ponto de intrusão no plantel e também é um jogador que o pode adaptar mais facilmente ao país no final das contas prefiro o Montiel mas o Lázaro é um jogador polivalente talentoso e que com um treinador que aposte nele e que lhe dê regularidade e acredite nele é um jogador que pode explodir a qualquer momento mas acho que também é um bom jogador prefiro o Montiel já sei que os benficistas a maioria pelo menos também prefere o Montiel já vi isso na aba da comunidade depois do post que eu fiz mas digam-me quero saber se vocês acham que o Benfica deve jogar num 4-4-2 ou num 3-4-3 digam-me tudo aí em baixo se malto o vídeo fica por aqui já é tarde vou dormir até amanhã fui